Olá pessoal, meu nome é Carlos, está aqui meu filho Paulo, a gente tem um canal no YouTube, quero primeiramente agradecer quem já é inscrito e comunicar que a gente teve uma repercussão muito boa no vídeo da esquadrejadeira adaptada com a DW745, a gente teve diversas pedidos do projeto, então a gente terminou, a gente tinha uns rascunhos de quando a máquina foi feita e a gente juntou esses rascunhos e refez as medidas e passou tudo bonitinho para o PDF, fizemos uma coisa bonitinha, deixar bem claro que é sem fim lucrativo, a gente não cobra, não vai cobrar nada pelo projeto, o projeto está patenteado, eu sei que é uma coisa simples, que não sei, acho que não vai trazer nenhum fim lucrativo para alguém, mas o projeto é patenteado, a gente não está visando nenhum lucro com isso, a gente vai disponibilizar esse projeto, está aqui ó, são três páginas, a gente vai disponibilizar o projeto para quem nos prestigia no canal, que estiver inscrito no nosso canal, que assiste nossos vídeos, que precisar desse projeto, a gente vai estar disponibilizando gratuitamente, a gente montou o PDF, meu filho fez esse trabalho, eu faço lá na prática e ele faz aqui atrás do computador, o meu projetista lá de imóveis também, é ele, então ele conseguiu fazer aqui para a gente e a gente vai estar disponibilizando a partir de hoje, ó, não estou pedindo nada em troca, simplesmente o pessoal está participando do nosso canal, está inscrito, vai deixar no comentário do vídeo, o WhatsApp, né, explicando lá, ó, estou interessado no projeto da escadrejadeira, deixa seu WhatsApp, que eu ou meu filho vai enviar do nosso celular particular o projeto, detalhado, que eu acho que, se a pessoa assistiu o vídeo no canal, aliás, são dois vídeos já sobre essa serra, esse é o terceiro vídeo, mas isso daqui, ó, se a pessoa não tiver habilidade com solda, igual a gente tem, né, porque não é todo mundo que tem as ferramentas e tem habilidade, procurar um serralheiro, uma pessoa que entenda, com isso daqui, impresso, que vocês vão receber um PDF, vocês imprimirem isso daqui, ó, as três páginas, tudo explicadinho, com medidas, com tudo, a pessoa com um serralheiro e mais os vídeos, né, mais se necessitar da explicação dos três vídeos lá, dos outros dois vídeos, aliás, reproduz essa máquina tranquila, detalhe, detalhe, esse projeto serve para outras marcas, serve para a da Makita, que é uma máquina excepcional, que eu não digo que ela é melhor que a da DeWalt, mas ela está no mesmo patamar de qualidade e de precisão, eu particularmente gosto muito da DeWalt, da máquina da DeWalt, mas a Makita é excelente, a Bosch, que é uma máquina muito boa, eu diria que até a Skill provavelmente se adapta a esse projeto. Então, vai estar disponível a partir de hoje, eu conto com o apoio de vocês, a gente é para repassar conhecimento, o nosso canal vai estar à disposição, para quem tiver sugestão, crítica, tiver uma dúvida, quiser falar, ó, eu tenho um projeto assim e tal, quiser mostrar, quiser, a gente está à disposição. Se tiver dúvida sobre como fazer alguma coisa também, pode estar pedindo a gente que a gente gravar. Claro, ó, em breve, em breve vai sair um videozinho de uma bancada, uma mini bancada para tu pedir coluna invertida, que a gente está terminando de montar, que eu já tenho até uma bancada, mas que já estou fazendo outra, mais prática, mais bem feitinha, que é uma máquina que me ajuda demais nos meus projetinhos, então em breve vai estar saindo esse vídeo, a gente vai falar de algumas ferramentas que a gente tem na Marcenari também, a gente vai falar sobre o desengrosso da DeWalt, que eu já tenho vídeo no canal, que o desengrosso tem um pequeno problema crônico, que a gente conseguiu resolver, aqui na Marcenari mesmo, a baixo custo, porque a gente mesmo procura dar as revisões nas nossas máquinas. Eu tenho uma lixadeira da DeWalt, que compramos no lançamento, a gente vai falar sobre ela após oito meses, não tem nada falando sobre essa máquina, é uma máquina acima de qualquer outra máquina que eu já peguei em termos de lixadeira, então é uma máquina que ela nos surpreendeu muito positivamente, é uma máquina fora do comum, e a gente vai falar sobre as outras ferramentas que a gente tem na oficina, em breve vai ter, vou estar falando alguma coisa sobre a coladeira da Maxiva, a Portátil, a CBCE, que eu adquiri há uns dois meses, que em breve vai ter um videozinho dessa máquina, já com uma bancadinha que eu estou terminando de fazer para ela, para auxiliar aqui, uma maquininha que está trazendo um resultado excepcional, uma maquininha de baixo custo, que funciona igual uma máquina grande, então vai ter muita coisa boa no canal. A gente ainda está um pouco atrasado com o nosso desenvolvimento aqui, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mudanças na marcenaria, adequação de espaço para a gente poder gravar uma coisa legal para vocês, vamos iniciar uma pequena reforma na marcenaria, estamos organizando o ferramental, em breve, na hora que estiver terminado, eu vou mostrar como é feita a nossa organização, não para ensinar ninguém a fazer, é ideias, é troca de conhecimento. A ideia aqui do canal é passar conhecimento aí para o mais que passou possível. E receber conhecimento de volta, porque ninguém sabe tudo. Às vezes eu sei um detalhe muito pequeno, que ele não sabe, que às vezes outra pessoa não sabe, ou uma pessoa sabe, ou uma outra coisa que parece insignificante, mas para mim é muito importante, nós estamos aqui porque a gente, nem era o nosso intuito ter um canal, mas a gente aprendeu muita coisa através da internet, e a gente sabe alguma coisa que a gente aprendeu na vida, e às vezes vai servir de conhecimento para alguém. Então pessoal, é simples, a gente não sabe falar direito, não é nosso foco falar bonito, o nosso foco é uma coisa bem simples e bem usual, que vai realmente ter utilidade. Então eu agradeço a todos que nos prestigiaram no canal o projeto da máquina. A gente resolveu fazer porque teve bastante solicitação, teve muitos amigos do canal precisando, sim, se desprecisando desse projeto. E graças a Deus também, o primeiro vídeo lá teve um alcance muito bom, a gente não esperava, a gente não esperava, teve um alcance... Não, 42 mil pessoas. É, 42 mil visualizações, ele disparou de uns dias para cá, e a gente quer... O nosso foco é o nosso trabalho, mas divide de nosso conhecimento. Então, está aqui o projeto, a partir desse momento está disponível para a gente enviar via WhatsApp. Deixa o contato aí nos comentários, eu e ele vai estar cuidando aí de mandar para vocês aí o arquivo em PDF. É só comentar lá, só comentar lá assim, ó, estou interessado no projeto. Fala que veio pelo vídeo, lá que conheceu o canal... Exatamente, conheceu o canal, vai nos acompanhar. Se tiver alguém que vocês conhecem que tem a máquina, talvez você não tenha, mas pede para a pessoa que às vezes tem, talvez ela interesse em fazer, pede para assistir os vídeos, entrar em contato, a gente vai disponibilizar. Não estamos pedindo nada em troca, só a inscrição no canal, o joinha lá para ajudar. É, deixa também aproveitando o gancho e deixa aí nos comentários, algum vídeo que vocês querem ver no canal, alguma... Alguma sugestão de alguma ferramenta. Alguma coisa que vocês precisarem saber como é, pode ir lá, talvez a gente saiba como faz. Se a gente não souber, a gente vai procurar alguma resposta. Procure saber e posto para você. Às vezes não vai sair tão imediato, porque a gente é bastante atarefado. É, mas quem precisar do projeto, a promessa é enviar o projeto para todo mundo que solicitar lá no canal, vai ter o projeto. Só deixar o WhatsApp, o nome, a gente vai enviar e a gente só pede em troca que a pessoa se inscreva no canal e dá o joinha. É, é muito simples. Qualquer comentário, pode criticar, pode falar, ó, essa parte eu acho que ficou ruim, porque é isso que a gente quer. É, às vezes, alguma parte da nossa máquina ficou ruim, mas uma pessoa com outra visão vai sugerir uma melhoria. A próxima pessoa que for fabricar essa máquina vai ler lá no comentário e vai falar assim, opa, aquela sugestão daquela pessoa, junto com o projeto, vou fazer melhor. É isso que a gente quer. É, aproveitando para falar dos tubos também, né? Isso, eu quero aproveitar aqui o gancho, sobre essa tubulação, vou mostrar aqui no projeto, sobre essa tubulação, tubulação onde corre o trilho do carrinho, vamos dizer, essa tubulação quem tiver, quem tiver a possibilidade de fazer uma tubulação mais grossa, a gente teve que fazer uma pequena reforça, uma treliça, porque estava dando um pouquinho de variação na serra. Essa serra está com um ano de serviço, sem defeito nenhum, é, teve essa pequena variação, a gente resolveu com um reforço, uma treliça de cantoneira que a gente instalou, é, e a máquina está trabalhando, fazendo planejado, é, para vocês terem uma ideia, é, madeira maciça, então. Madeira maciça, a máquina é um espetáculo, no MDF ela está funcionando muito bem, é, para o nosso uso, não, não precisa, por enquanto, a gente está se desceio. Outro detalhe sobre esse tubo, que aqui não foi possível colocar, esse tubo tem um suporte na ponta, que serve como, até de regulagem de altura e tal, eu sugiro a vocês que coloquem um suporte, é, até porque para o tubo não engargar. Coloca um tubo mais forte, dependendo do tamanho, não vai precisar. Exatamente, e esse tubo aqui, ele está medido, mas você pode fazer a sua escotejadeira do tamanho que você necessitar, claro que você vai ter que ter um cuidado muito maior no alinhamento dessa tubulação, mas vai funcionar perfeitamente. Então, está disponível a partir de agora, conto com o apoio de vocês, crítica, sugestão, é, pode, pode colocar lá no canal, ó, você tem, grava para mim o vídeo sobre uma máquina que você queira ver, uma plana, é, a gente tem desengrossadeira, tem, a gente tem, eu nem sei a quantidade de ferramenta que tem lá, tem quase de tudo lá de ferramenta. A dúvida que você, ó, eu preciso de uma ferramenta assim, o que você me aconselha? A gente já tem um tempinho trabalhando com isso. Dúvidas sobre um caixa aí, de cadeira, de tampouco, de montar. Pode perguntar, a gente trabalha muito com madeira maciça, a gente faz planejado também, em escala menor, a gente trabalha muito com madeira maciça, a gente adora madeira maciça, isso, a gente faz muita mesa pesada, é, tem outra coisa que em breve vai ter no canal, é, tem muita pergunta, tá, tem mais na parte do Facebook, que eu tenho uma página no Facebook, é, o pessoal me pergunta muito, ó, Carlos, esse pé em X seu aí, cara, fica tão perfeito, qual que é o grau que você usa, tá, não tem grau, cara, é uma, uma forma simples, eu vou ensinar, vou gravar, vamos gravar, vamos, vamos gravar um vídeo ensinando a, a minha forma de fazer, você, logo que você preparou o tampo da mesa, você já vai saber, a medida que você precisa de abertura do pé e tal, e não precisa de, de preocupar com ângulo, com nada, eu vou ensinar de uma forma simples, que você faz com uma furadeira de bancada, com um metro, é, uma, uma, ou uma furadeira manual que seja, e um pino pra travar lá, eu vou ensinar a fazer, simples, encaixa em meia madeira que fica perfeito, cara, excepcional, na minha opinião, então a gente, a gente, esse aí já tô devendo pra vocês, em breve vai ter, e o que vocês precisar de dúvida, fazer uma sugestão, ô Carlos, grava um vídeo aí, é, falando sobre tal, como que você monta uma mesa assim, como que você faz o, o, é, uma cadeira tal, entendeu? Talvez também tenha alguma coisa aí que vocês estão fazendo aí na oficina de vocês, vocês têm alguma dúvida também, pode perguntar pra gente, que a gente talvez pode ajudar aí vocês aí também, né? Estamos à disposição, o vídeo está disponível, o projeto está disponível a partir de agora, a gente espera o contato de vocês, vamos enviar via WhatsApp, não vou disponibilizar aqui no vídeo, porque eu creio que não vai ficar legal, certo? Não vai ficar muito bem visível, as medidas e tal, então vai ser disponibilizado no PDF, vou enviar pro WhatsApp, só você imprimir, levar pro serralheiro, leva o via... A máquina também, se puder, leva a máquina. Isso, leva o videozinho no YouTube, fala pro serralheiro, assiste aqui pra você entender, lá tem um vídeo explicativo que a gente fez, gravou explicando muitos detalhes, complementando isso daqui, eu creio que, eu creio que isso aqui, eu creio que isso aqui... Sem o vídeo, eu acho que vai ficar um pouco complicado. Isso, isso aqui é só um complemento pra pessoa fazendo o vídeo, certo? Vai pegar o vídeo, assistir o vídeo, isso aqui complementa lá, tá? Pessoal, muito obrigado, qualquer dúvida estamos à disposição.